E aí, tudo bem? Eu sou o João, eu tenho 25 anos, sou de Belo Horizonte, formado em engenharia química e sou trainee da Votorante em Cimentos. Eu escolhi a Votorante em Cimentos porque eu consigo construir minha carreira colocando em prática os valores e crenças que eu acredito e compartilho com a empresa. Ao mesmo tempo, eu posso participar da história da companhia que tanto me inspirou. Eu gosto do ambiente na Votorante em Cimentos pelo fato de ser muito dinâmico e pela autonomia que nós trainees temos para conduzir os nossos projetos. No meu primeiro Job Rotation, eu sempre tive liberdade para propor ideias e buscar novas soluções com apoio constante do meu gestor e do time. E eu continuo sendo protagonista da minha história, podendo escolher a minha próxima área. Por exemplo, eu comecei na Logística, no Corporativo, em São Paulo. E agora o meu próximo Job vai ser na Bolívia, na área de operações. Agora eu vou chamar a Renata para dar uma visão do gestor sobre o nosso programa de treineis. Pessoal, meu nome é Renata Bricailo, sou gerente geral global de desenvolvimento da Votorante em Cimentos e eu estou no grupo Votorante em Cimentos há sete anos. O que você pode encontrar aqui na Votorante em Cimentos como ambiente? Você vai encontrar um ambiente dinâmico, um ambiente sem barreiras, com muita gente com vontade de construir, deixar um legado, deixar uma história bonita. Então nós queremos pessoas que tenham senso crítico e muita vontade de realizar. E além disso, nós como gestores temos um papel fundamental no seu desenvolvimento, que passa desde o início do seu processo seletivo até a sua escolha final na sua locação. A gente quer você no seu melhor papel e na sua melhor função para continuar construindo essa história tão bonita que já dura quase cem anos. Aqui na Votorante em Cimentos, nos preocupamos ir além do resultado. Nos importamos em como chegamos lá e como impactamos aqueles que estão ao nosso redor. Por que não pensamos só no hoje? Queremos construir uma história feita para durar. E aí, quer vir construir a sua história com a gente? E aí e aí e aí